Frederico é o homem mais amoroso, carinhoso, atencioso, que eu já conheci. Me apaixonei por esta linda mulher pelo fato de ser incrível. Com o coração do tamanho do universo, superamos muitos desafios. O nosso amor é tão grande que transcende a matéria, um encontro de almas. Eu escolho todos os dias da minha vida estar com você. Os obstáculos que surgiram e os que surgirão são pequenos demais diante do nosso amor. O nosso amor é tão grande que transcende a matéria, um encontro de almas. O nosso amor é tão grande que transcende a matéria, um encontro de almas. Obrigado.